Música Deputado Cícero Almeida fala sobre a crise no setor sucroalcoleiro do Nordeste. Exatamente, foi uma sessão muito concorrida e os debates aqui foram acirrados. A crise que passa, falando do estado de Alagoas, é uma das piores durante os últimos 20 anos. E é necessário, acabei de sair de uma reunião, onde nós discutimos isso, vamos a bancada inteira, os 12, os 9 deputados federais e os 3 senadores, vamos conversar com o ministro Levi, vamos saber dele qual a posição dele, o que não pode é o cara que está lá na base, que mais empregou, que mais produziu, que mais dá emprego a esse país, que mais contribuiu. E aí eu não estou defendendo os usineiros, estou defendendo os trabalhadores. Está bom? E que dê o nome, inclusive as indústrias brasileiras, está certo, serem penalizadas. Eu acho que o governo tem que cumprir com a sua missão e não atribuir responsabilidades ao momento em que o país está vivendo. E o debate, repito, aqui foi acirrado e espero que, com o que aconteceu ontem aqui, nós possamos não dar um recado, mas chamar a atenção dos governantes, principalmente aqueles que lidam de forma direta com as decisões prioritárias do país, para que esse setor seja socorrido de forma mais rápida possível.